Nós preparamos o jogo o possível, penso que nos primeiros 45 minutos nós vamos suficientemente capazes de estabilizar o nosso próprio jogo, ok? Na fase de construção eu penso que nós não ligamos bem o jogo, a equipa da Anamibia estava um grupo bem posicionada no campo, obviamente tivemos muitas mais decisões, muitas precipitações no nosso jogo onde demonstramos alguma falta de confiança. Mas no intervalo foi bastante forte com os jogadores, tivemos uma confrontação positiva porque eles próprios foram os primeiros a admitirem que efetivamente não estavam a jogar da forma como nós treinámos e reajustámos e penso que quando marcámos, estávamos por cima do jogo tivemos a situação do Daio, onde é o candidato clara em cima do jogo e depois deu uma transição rápida. A Anamibia fez o jogo e no último momento eu penso que fomos mais uma vez felizes na situação do jogo que foi uma vitória por parte do nosso jogo. Admito que a equipa está nervosa ou entrou nervosa ainda com o trauma de ter falhado a qualificação ao Kami. E ainda mais tendo pela frente um adversário que aproveitou-se do resultado de uma Guiné-Bissau para ir ao campo. Bem, o que é o sentido deste jogo? Os jogos são diferentes. Os jogadores também que temos aqui são diferentes. Temos alguns jogadores que participaram obviamente do jogo da Guiné e da qualificação. Mas obviamente nós tínhamos que em campo provar que somos uma equipa capacitada. Eu penso, como eu disse, entramos com muita precipitação. As tomadas de decisões não foram inconsumência com aquilo que nós trabalhamos no processo de trabalho inteiro. E penso que depois, quando conseguimos estabilizar o jogo e com as alterações que nós fizemos, conseguimos ligar o jogo nas situações, nas zonas intermedias, levar o jogo para os corredores e penso que aí fomos componentes. Mas estamos na competição e, portanto, temos mais dois jogos e a criticamos efetivamente no trabalho que temos a decisão. O que é isso? Sim. Uma pergunta para o Cuxo. Gostaria de deixar pós-moçambicante neste momento, porque eu sei que está a ser difícil de gerir o resultado. O que é aquilo que havíamos planeado? Eu acho que era uma área de sério deste jogo. É um resultado não festivo, mas acreditamos que só podemos culpar a nós mesmos pelos erros cometidos. e prometeu também trabalhar para que os próximos jogos sejam melhores. Eu, particularmente, por ter sido confiado, abraçadeira e tal e tal, iria pedir desculpas aos meus colegas porque eu acho que não deu o máximo quando eles mais precisavam de mim. Mas acredito que os próximos jogos serão melhores e prometemos fazer tudo para ganhar os dois próximos jogos. E é só tentar que ainda é possível quando vamos a trabalhar. Edmilson, o laço do primeiro golo é uma bola perdida, que a Namíbia recupera e faz o contra-ataque. E depois o laço do segundo golo é também, podemos dizer, um erro de defesa, porque a equipa está um bocadinho subida. O Guiruco está fora dos costes. Como é que vocês analisam a recorrência em erros defensivos? Em quase todos os golos temos de sofrer. Eu acho que é um aspecto que a gente tem de ver, porque se formos a rever todos os nossos jogos a gente acaba sofrendo golos, acredito que eu, muito fáceis. Falando concretamente do primeiro golo, é uma situação em que a gente se atacar, a gente perde a bola e não foi possível nos recuperarmos até. E o segundo golo, acredito que também foi a mesma coisa. Num instante em que poderemos ter aliviado a bola ou tirado a bola para fora, acabamos nos atrapalhando ali e, epá, são coisas que acontecem no 5-0. Só podemos erguer a cabeça quando estamos a trabalhar. Edmilson, vocês acusaram de algum modo o fato de estarem a jogar com uma equipa que aproveitou-se do resultado na Guiné-Bissau. Vocês estavam um bocadinho, diria, a equipa estava pressionada? Eu acho que a pressão nos damos a nós próprios, porque falámos no final da primeira parte e tínhamos que ter mais calma e só assim conseguiríamos fazer o nosso jogo. Mas acredito que durante todos os jogos a gente precipitou-se um bocadinho e, epá, eu acredito que poderíamos ter feito melhor. Eu, particularmente, foi um dos jogos que não reconheceu Edmilson dentro do campo. E, tal como eu disse, provavelmente se eu estivesse no meu melhor, eu acredito que as coisas teriam sido um bocadinho melhores. Mas só podemos nos culpar a nós próprios e prometer quando para trabalhar para os próximos encontros.